Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, então, fique em paz Passar a sua desanimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal A dor de uma perda, ou a dor da traição Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão Se você está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar